o salve salve galerinha BR sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera e nosso vídeo de hoje eu vou te explicando passo a passo o procedimento que você deve fazer para você poder fazer a atualização de avatar em modo clássico lembrando que essa atualização ela é válida para o avatar e para o Kinect para você que já atualizou o kernel para versão 17 544 tá pode ver que após atualização de kernel você tem que atualizar o avatar porque o seu avatar fica cinza né ele fica realmente dessa forma aqui eu tô mostrando para você tá bom galera então é o seguinte vamos lá primeiramente você observa que o meu videogame está dando boot diretamente na freestyle porque eu já tenho o meu console com a freestyle e você não tem tem um vídeo aqui no canal explicando passo a passo como você instalar freestyle aí no seu rgh tá e esse aqui é o ponto um né você tem que ter freestyle Aurora no seu videogame para poder seguir esse vídeo aqui ou então vamos lá o primeiro ponto a se fazer aqui é você se desconectar da internet então observa que eu estou aqui embaixo com conectado com a internet então estou devidamente com o numeral de IP aí aqui embaixo lembrando que essa atualização de avatar é para o kernel 17 544 vamos lá vou mostrar para vocês vou apertar aqui a bolinha do meio vou vir até configurações do sistema vou dar um sim e primeiro vou mostrar o kernel né para configurações do console informação do sistema nesse momento o meu console está no kernel 17 544 então vamos para o primeiro passo que é desconectar o console da internet tá bom então vou apertar o botão B eu vou até configurações de rede e observe que eu estou conectado o meu console internet através do wi-fi então vou apertar o botão Y para mim poder desconectar aqui o meu console da internet muito bem vamos ao passo dois agora eu vou apertar a bolinha do meio eu vou até freestyle home e vou dar um yes e nós iremos entrar dentro da nossa deste launch para a gente poder configurar o nosso aparelho tá certo ou seja existe uma opção na deste launch que impede que o nosso console atualize toda vez que nós tentamos atualizar o nosso console ele dá uma tela preta e fica reinicializando tá bom então o que a gente vai fazer é configurar ela para que ela possa então a permitir essa atualização lembrando que já fiz um vídeo aqui no canal explicando passo a passo como fazer a instalação deste launch 3.20 no seu rgh lembrando que a deste launch 3.20 é referente ao kernel 17 544 tá então vou entrar aqui no file manager vou até o meu USB um e vou executar a deste launch 3.20 se você ainda não tem a deste launch 3.20 o link tá aqui embaixo na descrição tá aperta o botão a na deste launch e aperta o botão a em cima da esse momento galera você irá entrar na deste launch 3.20 se você atualizou o kernel de forma correta observa que eu vou apertar o botão RB aqui ó e nessas opções aqui da deste launch está tudo certinho observa que bem aqui ó embaixo da minha fotinha aqui ó nesse canto aqui embaixo tá mostrando que o meu console é um Corona e o meu kernel está na versão 17 544 observa que tudo está funcionando de forma perfeita tá muito bem o que você vai fazer é para nessa tela aqui da deste launch que a tela inicial vai até a opção chamada comportamento aperta o botão a e desça até a opção chamada nope data tá ela tem que estar desabilitada vamos descer aqui até essa opção olha ela aqui nope data tem que estar aqui tá vermelhinha se não de vocês tiver verdinha desta forma aqui ó você aperta o botão a para você poder desativar essa opção isso é muito importante porque se essa opção tiver ativa você não irá conseguir fazer atualização de avatar então deixa essa opção nope data completamente desabilitada feito isso aperta aqui o botão RB do seu controle tem até a opção aqui dos seus armazenamentos que aqui tem aqui a opção para você salvar o que você acabou de alterar no seu launch.ini tá escolha opçãozinha aqui já tem a bolinha com o círculo círculo verde no meu caso eu tô dando boot no USB então no meu caso a bolinha com a canetinha né o círculo verde com a canetinha verde está no USB um tiro de vocês tiveram HDD não tem nenhum problema tá não tiver o círculo verde com a canetinha aperte o botão X e depois o A do seu controle para você poder salvar as configurações que você acabou de fazer no deste launch beleza você desativou a opção no update no seu setor de comportamento então não esquece chegou nessa opção aperta o X e depois o A para você poder salvar tá salvou aperta o botão B muito bem as partes da dash launch que a configuração que permite atualização de avatar já foi feita com sucesso agora que nós vamos fazer é o hard reset update para você poder ter então devidamente o cache do seu sistema completamente limpo e você ter a aceitação da atualização de avatar de forma correta então vou apertar a bolinha do meio do meu controle vou até as configurações do sistema aperto um sim e aqui eu vou navegar até a opção de armazenamento tá aperto aqui em armazenamento neste campo aqui é exatamente o local que demonstra a todos os sistemas de armazenamento que você tem no seu console o seu USB o seu HD interno a tem a sua memória interna então é importante que para você atualizar o avatar você tenha qualquer dispositivo formatado pelo videogame seja um pendrive Beleza seja a memória interna ou seja um HD interno se você não tem a memória de 4gb essa memória que eu tô mostrando aqui para vocês você tem que ter um HD interno ou tem que ter um pendrive formatado pelo videogame tá ok galera uma vez neste ponto aqui aqui nós iremos fazer a sequência de hard reset de atualização de avatar e Kinect e é a sequência de apertar duas vezes o comando do lb rb e x tá então vou parar nesse ponto aqui ó e vou fazer essa sequência junto com vocês ó lb rb x lb rb x neste ponto aqui vai aparecer isso aqui para vocês ó tá ela vai excluir as atualizações do sistema que você tinha de forma anterior tá bom então basicamente nós iremos a partir de agora aplicar uma nova atualização de avatar e Kinect tá isso aqui não exclui atualização de kernel somente exclui atualização de avatar e Kinect então nessa opção aqui eu aperto o botão sim e espero o meu console retornar neste momento o seu videogame foi reinicializado tá bom então você espera aí o tempo de boot não se preocupe o seu console não foi desligado ele apenas reinicializou então você espera aí ele dá o boot e ele retornar para que a gente possa então continuar aí a sequência do nosso vídeo tá após reinicializar você não atualizou ainda o seu avatar ele simplesmente continua em modo cinza ou seja em modo transparente o seu Kinect aí basicamente continua pedindo uma atualização caso você esteja utilizando o Kinect tá e basicamente a partir de agora sim nós iremos fazer atualização em modo clássico de forma totalmente segura tá bom então o que nós vamos fazer é muito simples primeiro ponto ó meu avatar ainda tá cinza aqui então não importa pode ver que aqui em cima aqui ó eu estou logado no meu avatar mas olha aí o bonequinho tá cinza ainda né não tá aparecendo então que a gente vai fazer primeiramente é desligarmos o nosso videogame eu vou vir aqui ó ou desligar o videogame beleza ou tirar aqui o pendrive deixa eu já colocar aqui para vocês tá ó tirei o pendrive do meu videogame que eu estou utilizando tá e vou colocar aqui no meu computador prontinho ela conectou pendrive do meu computador o que a gente precisa agora é dos arquivos referente à atualização de avatar tá e referente ao querendo 17 544 o link tá aqui embaixo na descrição o que você vai fazer é o download deste arquivo aqui tá certo Olha só vai fazer o download desse arquivo aqui feito o download você clica com o mouse direito clique na opção extrair aqui tá no que você clicar na opção extrair aqui você simplesmente terá esse arquivo aqui ó um arquivo que comer uma pastinha né e o nome começa com o dinheirinho system update e dentro dessa pasta desse arquivo tem um monte de arquivo aqui ó tá é exatamente esta pasta que você vai mover para dentro do seu HDzinho externo USB ou para dentro do seu HD interno da sua preferência tal por aonde você vai mover isso aí depende muito de você no meu caso eu vou mover para um pendrive você está utilizando um HD externo e fez as configurações eu demonstrei para vocês até aqui mova para o seu HD externo você tá usando um HD interno mova para o HD interno e você assim acima como assim como eu você está utilizando um pendrive copia esse arquivo e mova para dentro de um pendrive então vamos lá vamos mover vou vir aqui vou copiar o arquivo vou abrir o meu pendrive que eu tô usando para gravar esse vídeo já está com a Dash launch já está em com a freestyle beleza e vou colar aqui dentro simplesmente copiar a pasta e colei a pasta dentro do meu dispositivo de armazenamento não tem erro nem não tem complicação o importante é que você faça o download do arquivo correto tá simples assim o link tá aqui embaixo na descrição para que não haja erro de sua parte tá bom feito isso então nós movemos aqui a pasta chamada dinheiro system update dentro dela temos vários arquivos morri para dentro do meu dispositivo de armazenamento tá lembrando que o arquivo tem que ser o system update referente ao kernel 17544 que é o nosso kernel estamos então fazendo a atualização de avatar tá feito isso nós vamos tirar então o o o o pendrive do nosso computador ou HDzinho externo que você está utilizando beleza deixa eu colocar aqui no meu videogame eu tenho um pouquinho de dificuldade de achar o dispositivo USB né prontinho deixa eu ligar aqui o videogame olha lá liguei aqui o videogame e daqui para frente nós vamos fazer a atualização direto agora tá lembre-se e nós já fizemos o hard reset das atualizações anteriores já configuramos a nossa Dash Launch para poder receber a atualização e novamente como eu já tenho freestyle instalada no meu videogame o videogame vai dar o boot diretamente na freestyle se você já tem Aurora não se preocupe que ele vai dar o boot diretamente na Aurora tá uma vez dado boot você pode escolher Aurora ou freestyle não tem problema algum importante é que você já tem uma freestyle e já tem uma Aurora aí no seu videogame e tem os arquivos correto e a sua Dash Launch esteja correta e principalmente que você esteja fora da internet tá feito isso vamos agora executar o arquivo de atualização vamos navegar até opção chamada na file manager uma vez aqui em file manager vamos entrar dentro do dispositivo de armazenamento que está o nosso arquivo de atualização de Avatar aperta o botão a nome da pasta do arquivo chama dinheirinho system update no caso é cifrão né o nome desse igreja mas eu falo dinheirinho beleza aqui eu aperto o botão a em cima dele e eu vou apertar o botão a em cima do arquivo de execução referente atualização de avatar que é o biometric setup ponto cheque então em cima desse arquivo vem e aperta o botão a e neste momento automaticamente vai aparecer esta frase para mim informando que existe uma atualização necessária e que essa atualização ela referente ao avatar isso é importante tá bom então vai aparecer essa frase de atualização necessária Lembrando que não estamos com o console com a internet conectada já fizemos o hard reset atualização de avatar Kinect e agora ao executar o biometric ponto cheques de forma manual nós viemos aqui escolhemos a opção sim nesse momento vai começar a carregar então a atualização tá nesse momento as atualizações de avatar estão sendo aplicadas diretamente no nosso console não devemos mexer no controle não devemos mexer no videogame nesse momento só devemos esperar a conclusão da atualização em alguns sistemas de armazenamento se você está utilizando um pendrive configurado ou personalizado pelo videogame para poder receber atualização de avatar esse procedimento de carregamento aí pode demorar um pouco tá mas isso aí vai de videogame para videogame tá bom muito bem já atualizou ou já reinicializou aqui o meu videogame tá certo já tô mostrando aqui para vocês ao finalizar aquela barrinha o videogame vai reinicializar e você terá a partir de agora então o seu avatar totalmente atualizado de forma correta você terá o seu que né que funcionando e a partir de agora então o seu avatarzinho aí já estará visível para você a roupinha o rostinho do avatar mas tá tudo certo tá você pode entrar aqui apertar bolinha do meio pode até as configurações do sistema que você já estava se caso você usa usa a dash nxz como padrão pode apertar aqui o botão B pode ver que agora o seu avatar está aparecendo 100% aí e você poderá utilizar tanto avatar quanto o Kinect sem nenhum problema tá vale lembrar que toda essa atualização de avatar que fizemos aqui é referente ao kernel 17 544 o mais novo kernel disponível para Xbox 360 em linha tá e essa atualização aqui que eu fizemos aqui é para você que tem Xbox 360 RGH eu fiz o passo a passo aí para vocês para que não haja nenhum tipo de problema tá galera então é isso o vídeo é esse né eu espero de coração que vocês possam ter curtido gostado lembrando que todos os arquivos necessários para o procedimento e demonstrados esse vídeo estarão aqui embaixo o link da deste launch 3.20 o link da atualização referente ao avatar tá bom para o kernel 17544 e o link o link também explicando como instalar uma freestyle no RGH também estará aqui embaixo na descrição tá lembrando que se você gostou desse vídeo se você gosta do canal e quiser dar uma força no canal é só clicar no botãozinho seja membro aí tá certo e claro fazer uma doação aqui para o canal tá bom galera o vídeo é esse eu vou ficando por aqui um grande forte abraço a todos e até a próxima valeu